Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer trazendo mais um vídeo pra vocês. Vídeo de hoje galera, trazendo um pouquinho de notícias pra vocês galera. Aonde eu, com minha curiosidade, recebi uma notícia muito boa galera. E é boa pra vocês também amantes de carros de corrida, amantes de jogos de corrida. Que foi anunciado hoje galera, num evento fechado para a imprensa. Na Norte América International Auto Show 2015. Que é um evento como se fosse o salão do automóvel, só que lá nos Estados Unidos. Então, eles fizeram um evento fechado para a imprensa. Aonde eles colocaram um trailer de 53 segundos. E esse trailer do que que era galera? Nada mais, nada menos do que Forza Motorsport 5. Anunciando que o jogo vai estar presente sim este ano na E3. Dando mais detalhes. O que que foi mostrado? Foi mostrado aqui um Ford GT, todo azul, todo louco ali e tal. Depois mostra o emblema do Forza Motorsport 5 e encerra. Aí todo mundo perguntou o que que aconteceu, o que que deixou de acontecer e tal. Mas foi apenas um teaser que colocaram lá para o pessoal ver que o jogo vai ser foda galera. E o jogo conta também com o Shelby GT350 Mustang e o F-150 Raptor. Que é um dos carros que vão estar presentes no jogo. E mais alguns carros que já são, né? No caso de costume da série. Ferrari, Lamborghini, os Mustangs e tal. E galera, vamos falar um pouquinho sobre o jogo. O jogo, o Forza Horizon já foi muito foda. Forza 5, Forza 4. Forza 6 não vai ser diferente galera. Logicamente que muita gente tem aquele conceito do que? De Forza ser Forza. Sempre a mesma coisa. A única coisa que muda é uma coisinha ali e outra aqui. Não, na minha opinião muda geral o jogo. A forma como dirige, a forma da estabilidade do jogo. Gráficos. Tudo, basicamente tudo. Iluminação, tudo. Então o jogo tem uma mudança brusca. Para quem é amante da série e sabe do que eu estou falando. Sabe que muda geral no jogo. Acaba tendo uma mudança assim brusca. Só que é o seguinte. Muita gente acaba confundindo. Que Forza é semelhante a outros jogos de corrida. Não, ele é um simulador. É um simulador completo. Para quem no caso que nem um metrália que é meio lubão. E não sabe dirigir muito bem. Acaba apanhando. Mas galera, é o seguinte. Estou muito ansioso pelo jogo. Espero que o jogo venha o mais rápido possível. Pode ser que ainda venha este ano. Tomara que a Microsoft dê essa surpresa para a gente. Normalmente eles dão um espaço de tempo. Um ano, um ano e pouquinho. Para estar lançando um outro Forza. Mas espero que venha este ano. Finalzinho deste ano. Para a gente estar curtindo o novo Forza Motorsport 6. E galera, se vocês querem saber também sobre o Salão Internacional. Ele tem os dias. Ele vai começar no dia 17 aberto ao público. Vai até o dia 25 agora de janeiro. E se você quer saber quanto que é o preço. Tem aqui. Adultos 13 dólares. Idosos acima de 65 anos. 7 dólares. Criança de 12 anos. No caso, de 6 anos para cima. É 7 dólares. E criança abaixo de 6 anos. É de graça. Entrada livre. Então se você quer conhecer mais um pouquinho. Vou deixar também o link do site aí na descrição. Para vocês estarem vendo o evento. O local certinho. E galera. Se você gostou deste vídeo. Deem like. Se você gostou mais ainda. Deem favorito. E mais vídeos como este virão. Não esqueça galera. Deixar a sua opinião. Não mete o dedo aí no dislike não. Fala o que você achou errado. Fala o que você quer comentar na melhora. Que a gente melhora. Porque não adianta nada. De você dar dislike. E eu não sei o porquê. Que você não gostou do vídeo. Porque você não deixa nos comentários. O que você quer que melhora. Então. Sua crítica. Seu dislike. É o caminho da vitória. Para mim. Para mim saber o que vocês querem que melhora. Então. Like favorito. Se inscreva no canal no comentário. Muito obrigado pela presença de todos. Fiquem com Deus. E fui.